Nosso decore com a série Mood Board na Florença Color Mix, hoje com a convidada, a arquiteta Ana Luísa Andrade. Ana Luísa, um prazer estar com você e hoje com um Mood Board especial. Ah, o prazer é todo meu. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu programa e a Florença Color Mix pelo convite. Bom, vamos lá. Como é que começa toda essa história? Porque eu tô vendo que ela, assim, tem pedra, tem couro, tem até um Carolina Herrera. Tem, todo personalizado. E conta pra gente como que começa, por onde começa e qual que é a ideia. Tá, vamos lá. Partindo do ponto que a nossa casa representa a nossa individualidade, a nossa personalidade, eu acho que nada representa mais isso do que uma Sweet Master. O nosso quarto, o nosso banheiro. Então, a partir disso, eu fui pensando em alguns elementos pra montar essa composição. Hum, vamos lá. Então, aqui nós temos o Mood Board de uma Sweet Master. Uma Sweet Master. Olha, nós vamos falar de Mood Board, mas a Ana Luísa falou algo muito especial. A Sweet Master, a gente poderia dizer que é o lugar muito especial da casa? É o lugar do aconchego do casal, do dono da casa? Exatamente. Eu acho que se a gente for pensar, assim, é o primeiro lugar que a gente tá quando a gente acorda e o último lugar que a gente dorme. Eu acho que é onde a gente sonha, é onde a gente relaxa, é onde estão nossos artigos mais pessoais. Acho que é realmente nosso refúgio. É isso mesmo. Então, vamos lá. E a gente começa por onde? Bom, o primeiro ponto pra essa composição do meu Mood Board foi esse revestimento aqui de baixo, que é um porcelanato calacata, tá? Que ele traz esses veios marmorizados, que traz uma sofisticação, eu acho que muito interessante, uma leveza e uma clareza. Gente, é lindo. É calacata. Calacata. Gente, esse calacata, ele tem aquele que de mármore, né? Exato. Um mármore moderno, digamos assim. Exatamente. Acho que o importante é ressaltar também que aqui, no caso, ele tá um revestimento polido, que é o brilhante, que é o ideal pra gente colocar nas paredes. Mas o recomendado pra colocar no piso é a gente colocar ele na versão acetinada ou natural, pra não correr risco de escorregar, de acontecer nenhum acidente. Entendi. E a ideia aqui é que esse revestimento vá pro banheiro? Exatamente. Começando pelo banheiro, esse revestimento a gente tá pensando ele em todas as paredes e no piso. Essa questão de você subir piso e parede com o mesmo revestimento é muito bacana, né? Dá uma unidade visual muito bonita. Exatamente. Acho que a palavra é justamente essa. Traz uma unidade, traz uma leveza e uma certa sofisticação, eu acho, pro espaço. Bom, vamos lá. Começamos bem, já tô com esse banheiro aqui na minha cabeça, com esse calacá tá lindo. Bom, seguindo, eu pensei nesse revestimento, nesses seixos aqui, pra gente colocar dentro da área do box. Tá? Ele tem uma tonalidade esverdeada, que remete até um pouco do ijal tradicional que a gente usa nas piscinas. Sente a textura dele. Gente, que ideia! Ana Luíza, eu amei essa ideia, eu nunca ia imaginar pensar nisso. Gente, imagina você pisando, é que vocês não conseguem sentir de casa, mas são umas pedrinhas. Gente, isso com a água. Exatamente, é uma experiência sensorial, digamos assim, né? Um relaxamento, uma conexão com a natureza. Nesse caso, eu pensei em usar em todo o piso do box. Mas se uma pessoa for um pouco mais tradicional, não quiser ter todo esse piso, a gente pode fazer uma faixinha, um detalhe, que já vai dar pra fazer ali uma automassagem no pé, deve ser uma experiência sensacional. Gente! Ana Luíza, eu amei isso. Gente, vocês têm ideia? Eu vou até pegar aqui. Gente, isso aqui... Ana Luíza, isso aqui é uma peça? É pedrinha por pedrinha? Como é que é isso? E se tem esse quadrado com uma telinha, exatamente. Entendi. Isso é sentado no piso e rejuntado com uma argamassa específica. Gente, é que eu vou construindo na minha cabeça, sabe? Eu gosto tanto de arquitetura, decoração, desse universo que vocês vão falando, eu já vou construindo na minha cabeça, é tão engraçado isso. E na minha cabeça, eu já tô pensando no banho, com essa sensação, com aquela água caindo, sabe aquela hora... Relaxando. É, aquela hora que você chega, assim, você deixa aquela água cair, é a hora, assim, de você deixar todo mundo lá pra trás, lá pra fora do banheiro e relaxar. E você ter essa experiência. Eu sou muito ligada nessa coisa da natureza. Eu acho que essa coisa da natureza é uma coisa forte, bacana, né? Eu acho. E esse revestimento traz muito isso, né? Esse verde, a hora que a gente molha, ele traz quase uma remetência a uma cachoeira. É realmente uma experiência sensorial. Menina de Deus! Eu, pra mim, aqui já tava com a matéria encerrada e feliz na vida. Não, mas a gente tem mais. A gente tem mais. Vamos lá, parabéns. Adorei. Obrigada. É muito, muito bacana. Como a gente já tem um elemento forte que vai marcar o espaço, eu pensei em trabalhar as bancadas e o nicho que vai dentro do box no revestimento branco. Legal. No porcelanato branco. Gente, imagina, agora eu já tô pensando. O banheiro todo em... Calacata. Calacata. Eu tenho dificuldade de falar os nomes. Calacata. Esse piso com essas pedrinhas no box e um nicho branco. Um nicho branco, iluminado, uma bancada no porcelanato esculpido. Eu acho que fica bem clean, fica moderno. Inclusive, ressaltar que aqui na Florença eles têm uma oficina que faz essas peças, que já confecciona esse nicho, que confecciona a bancada e pode te entregar tudo pronto. Nossa senhora, melhor ainda. Agora melhorou mais ainda. É muito chique. Vamos lá. E o verde? O verde eu pensei aqui como opção de cor. Já saindo um pouco do banheiro, indo pra essa parte do quarto, eu pensei em usar o verde ou num tom da parede, ou algum elemento da roupa de cama, até mesmo numa marcenaria. Se for uma pessoa um pouco mais ligada na modernidade, o verde é uma cor que tá muito forte. Gente, e olha que tom de verde. É chique, né? É elegante. É elegante. Fica chique. Poxa, parabéns, amei. Quer dizer que aqui no verde, então, nós já estamos indo para o quarto. Já entramos dentro do quarto. Já entramos no quarto. Sem perder essa conexão com a natureza. O verde é uma cor que traz mesmo relaxamento, uma reconexão. É uma cor que eu gosto bastante. Gente, olha, gostei disso. Porque você, nós falamos de natureza do banho das pedras e o verde realmente você, quer dizer, você linkou, então. Exatamente. A gente faz essa transição do espaço, digamos assim. E você veja o quanto é bacana essa questão do mood bird, porque você vai entendendo o todo e às vezes a gente, muitas vezes, Ana Luísa, você como arquiteta, vocês profissionais, já olham e tem um olhar diferente. Mas a gente olha, acha tudo lindo e não sabe por quê. Tá aí o porquê, tudo pensado e estudado. O mood bird é justamente para isso, né? Cria esse painel de visualização. Eu acho que é uma forma de transportar o cliente para dentro do projeto antes da concepção do espaço. Ajuda a compor as ideias, ele realmente entender e ficar seguro do projeto que ele vai ter executado na casa dele. Olha que legal. Bom, vamos lá. E aqui eu estou vendo que já tem um tom de couro. Que é uma peça nova, é um lançamento da Color Mix, que é a Color Lead, que é o material que ele tem esse formato e essa textura diferenciado. Olha, só deixa eu pegar um aqui para mim, se ele está com um na mão, eu vou pegar um. Gente, isso aqui é sensacional, é um couro. É um couro, é um revestimento de couro que eu pensei em usar na cabeceira da cama. Vamos montar aqui? Isso aqui são peças que você compra e vai montando. Exatamente. Que você vai instalando em escama. Eu adoro esses revestimentos, tem essa pegada meio que faça você mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, por exemplo, quem quiser vem, pode fazer a própria cabeceira que a gente está falando e monta assim? Exatamente, com uma cola de silicone. Olha isso, que legal. Para fixação. E dá para fazer uma cabeceira, dá para fazer um espaço maior? Dá para fazer um detalhe, dá para fazer uma cabeceira. Que além de ser uma peça que tem um formato e uma textura muito diferenciados, ele tem essa questão do isolamento térmico e acústico, né? Que traz um conforto, um aconchego e uma privacidade muito legal para o quarto. Nossa, gente, essa menina pensou em tudo. Tudo, tudo. E tem também essa pegada da natureza. Quer dizer, que você trabalhou pedra, você trabalhou verde. E o couro também tem essa questão aí. Exatamente, faz um contraponto, uma cor bonita com verde. Eu acho que fica bastante interessante essa composição, sem perder a essência do projeto como um todo, né? Que a gente tem que pensar mesmo na composição do ambiente integrado. O tecido. O tecido, ele também compõe o seu mood board? Exatamente. Importantíssimo na concepção de um espaço como um todo. O tecido está aqui para representar a roupa de cama, para representar a cortina, tapete, que são elementos que fazem esse casamento com o revestimento, digamos assim. Ai, meu Deus, eu estou desmanchando, mas eu tenho que desmanchar o mood board dela. Está tão arrumado. Olha o tom que a Ana Luísa escolheu. Gente, parabéns, Ana Luísa. Obrigada. O ambiente, eu já estou imaginando assim, aquele ambiente clean, limpo, chique, elegante. Exatamente. Chegar em casa depois de um dia cansativo, você ter esses elementos para te realmente reconectar, para te relaxar. Eu acho que é tudo que a gente precisa. É isso mesmo. Amei, amei esse quarto, amei esse banheiro. Esse chuveiro, eu já estou sonhando com ele. Parabéns, adorei a ideia. O seu mood board. Exatamente. Ficou perfeito, querida. Obrigada, eu fico muito feliz que tenha gostado. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e a Florença Color Mix pelo convite. É isso aí, querida. Você hoje abrilhantou o nosso decore. E fica aí os nossos agradecimentos. A Florença Color Mix, que traz mais um mood board para a série Revestimentos que Inspiram, aqui em Ribeirão Preto, na Florença Color Mix. No nosso decore, direto para você. É isso aí, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Amém.